Olá Brasil, tudo bem? Eu sou francês, bem-vindo no canal Hora Brasil, bem-vindo em Albufeira, aqui no Algarve, porque hoje estamos em Albufeira, com minha mãe aqui, de férias aqui na nossa casa, com Amélie, muito carinhosa hoje de manhã, olha só quanto carinho, quanto amor. Bom, já mostrei aqui Albufeira no canal, mas hoje vamos fazer mais um passeiozinho com minha mãe, para conhecer e vamos encontrar amigos. Vamos lá! Vamos lá! Jean-Michel Basquiat! Jean-Michel! Não sei o que você está falando, Jean-Michel? Aqui, Jean-Michel Basquiat, quem é? É, Basquiat. Quem que é? Basquiat, vamos, artista. Não, artista. No, barquinho, talvez? Ah, não sei. Mas Jean-Michel é um francês? Ah, então, Basquiat, junto com aquele... É verdade, eu sou de vestido de ginástica. Como que é o nome? Da banana lá, do Velvet Underground, sabe? Ah, sim, sim, sim. Então, eu estou aqui no mesmo período. Tem mais menina do que menino. Ah, tem mais meninas hoje! É seu ou é da sua mãe? Chegamos aqui com sol e pouco turista, porque senão está uma bagunça essa rua, né? Essa é a melhor época para viajar, né? Pois é, né? O clima está ótimo. É, minha mãe não está entendendo a realidade desse lugar no verão. A gente também não, porque não na alta temporada, mesmo de julho e agosto, né? Nem quero saber, na verdade. Conta para a gente que horror que é. É um formiguinho agora. Muitos britânicos, franceses também. Ah, que legal, não tem ninguém. Minha mãe também gosta de visitar, sim. Ai, meu boné, me arrependo. A gente não viu tão pouco a gente ir nessa rua. Me arrependi de não ter trazido boné. Boné, olha só. Eu não me arrependo, porque estou sempre de boné. A gente vai passar por aqui, a gente vai ficar no hotel com o grupo que eu vou levar em abril 2024. Para quem não sabe, vai ter um tour que eu estou organizando. Entra em contato se você tem interesse. A gente vai ficar no resort que fica perto, todo aqui do centro. No hotel do resort tem um ônibus de graça, que daí dá a volta para quem quiser, que é cliente do resort, para vir aqui. Então, como vai ter tempo livre no resort, vamos poder passear aqui no centro de Albufeira. Olá! Olá! Olá, Stephanie! O Natal está chegando, porque até que a vaca aqui está pronta para o Natal. Olha só! A loja que sempre ama ele vai. Olha a conversão aqui. Por 3 euros, você tem isso todo de nota de 500 euros. Gostei da conversão. Você já viu uma nota de 500 euros de verdade? Nunca vi. Eu também não. Só estou aqui mesmo. Vai ter que fazer a risada, não ficar brincando com os amigos. Quando você faz uma piada sem graça, você joga assim, ó. Muito bom! Você vai poder usar bastante comigo. Ah! Shhh! Ah, não, eu pensei que ia ser tudo... Onde que você pegou isso? Aqui, ó. Ah, achava que era seu! Um peidão, um peidão. Ah, é a arma! Olha lá! Dinheiro! Tchim, tchim! Já tem o contexto, já. Nossa! Isso é muito útil, hein? Todo mundo tem que ter no bolso. Sozinho, da primeira vez. Ah! Ele tem a chance. Quando ele é todo solo, ele atua aqui, lá. Quando eu sou todo solo, ele não pode estar com ele. Então, ele também tem a chance. Uau, vai dizer que eu sou sortudo agora? Tchim, tchim! 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 Olha esse restaurante bonitinho! Como que se chama? A Trium. Aqui, a praça da bagunça, sem bagunça! Olha que agradável, gente! Algarve, novembro, é uma delícia, né? Aqui é o lugar dos britânicos. Nossa, muitos ingleses, irlandeses, tem muitos voos que vêm pra cá. Eles vêm muito pra Abu Fera. É fácil reconhecê-los, porque geralmente eles estão no sol, sem camiseta, bebendo uma cerveja. Bom, tô brincando, mas tem um pouco de verdade, sempre. Encontramos, na última vez, um restaurante escondido lá atrás, onde, ah, se ferme, que está fechado, estamos ferrados. Ah, não! Bom, novembro é isso também. Muita coisa fechada. Por que você vê o menu, se ele está fechado, está fechado? Era 9,50. 9,50. Olha, gente, está muito bom e vocês não vão ter. Pronto! Vai virar lembra. Olha só, tudo fechado. É a Rua da Sede aqui. Rua da Sede. Aqui é onde vem a noite, sair fazendo bagunça, a Rua Paralela também lá atrás. Sabe, com som alto, baladas, bagunça. Uh, festa! É aqui, é aqui que acontece. Agora não. A gente nunca viu, hein? Talvez eu encontre vídeos dessa rua aqui, no meio do verão, pra poder mostrar pra vocês. Porque eu também tô curioso de ver como que fica. Olha só. Olha só. A praia aqui. Tem um elevador que leva até lá em cima pra ver a vista. Vamos ver depois. Vamos comer português, né? Já que minha mãe tá aqui, né? Pra aproveitar ela conhecer os pratos daqui. Eu e a Carol, a gente não entende. As pessoas que vão viajando num país, tem poucos dias de oportunidade pra comer a comida local mesmo e fica comendo pizza, macarrão, coisa italiana, né? Coisa fácil, né? E nem se arrisca em nada. Isso a gente não entende. Incompreensível pra gente. Carol, o que que você acha das pessoas que vão num país que não conhecem a culinária e só comem pizza e macarrão? Ah, eu acho um desperdício de oportunidade. Exatamente. um cachorro que fala francês com o pão, então ele entende francês com o pão. Não? É? Porque o dono fala francês com ele. Exatamente. Um cachorro que fala francês, né? Olha. Olha, jogou frisbee pra ele, olha. Vai, vai, ele tá te chamando. E a praia é aqui, gente? E aqui o que que é? Uma estátua? Estamos à pesquisa do bom restaurante que talvez não existe. Nossa, tava comentando que realmente a bufeira não é um lugar pra vir comer no restaurante. Olha esse restaurante lá em cima. Hum, parece gostoso de comer lá em cima. Também tá하신 coisas aqui. Minha Clara attack hoje. Aqui a filinha. Tem cara... é assim, sim, é isso... Eeeee. Saúde, gente! Saúde? Só você! Olha, a cozinha típica portuguesa, gente. Olá. Vamos pedir um favor, trocar esse suco para uma água sem gás. Sangria. É típico português da Espanha. Obrigado. Está colorido, está bonito. Olha a minha mãe, um bacalhau da casa. E olha, olha o pão aí meu povo. É bom, é bom. Cara, pegaram um prato para três pessoas, só que dá para quatro até. Estamos no Shopping Mar aqui, no Shopping Mar. Tem um shopping que se chama Shopping Mar, mas aqui você vai até o mar, mas não tem Shopping Mar. Vai ao céu, vai ao céu aqui. Shopping Céu. Aqui no Brasil é no Cristo Redentor, não é? Ah, em Salvador. Ah, Salvador também. Eu peguei em Salvador. Tem. Tem, é, eu peguei. E mais um, gente. Algarve tem um pouco cara da Grécia com todos esses prédios brancos, né? Algarve dá um pouco essa impressão de Grécia. A Grécia de Portugal. E Carol, nossa primeira vez aqui então? A gente é sempre devagar com a Melina. A gente sai tarde, a gente passeia devagar. Nunca chegou o tempo de vir para esse lado. A gente não conhecia. É. Agora a gente tá confiando. Sempre dá. Todo lugar que você já foi várias vezes tem coisa nova para descobrir. Pois é. Sempre. Tem. 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 E aqui tem uma vista. Como que é? Oba. Nossa, que gato. É a propaganda da Lance. Comercial. É o comercial. Alguém bateu aqui? É bem. Lá, longe, você está tranquilo. Minha mãe gostou dessa praia porque você pode ficar longe um do outro. Agora, o que eu quero ver é que ela viu em julho se ela vai... Não, não. Carol, a gente realmente conhece nada de Albuferra, não é? A gente conheceu só metade de Albuferra. Agora a gente está conhecendo a outra metade. A gente viu já umas 4 ou 5 vezes, a gente não tinha visto nem aqui nem lá. A gente conhecia a metade. A gente não tem tempo de ver. Não dá tempo. Já viu a Casa do Futuro? Casa do Futuro? Onde? Aqui, no Socrate. Ah, a Casa do Futuro. É assim? Que vai ser no futuro. Vai ser 500 anos. Caraca. Ah é? Não imaginei. Muito diferente. Pura tecnologia. Olha essas ruas de quadro. Até com um gato preto no meio. Que nem nas pinturas. Gente, uma pintura para representar o terremoto lá que deu um tsunami em 1755 aqui no Algarve. Até Lisboa foi afetada. Sim, sim, sim. Portugal em geral, mas... Lisboa foi destruída. Lisboa foi destruída, né? Chegou fogo. Caraca. É bom saber que você... Dá um medo, na verdade. Dá medo, dá medo. Sou surfista, tá vendo uma coisa positiva aqui. Eu não sei. Não, mas a galera que vai naquelas ondas lá de... Nazaré. De Nazaré, cara. As ondas são simples. Nossa. A gente vê aí no inverno, né? A gente nunca viu, mas é muito louco. É muito louco. Não, ele surfa aqui, lá. Wouhou! Não. Se ele tá aqui, isso é muito fácil. Ah, bem, sim. Como assim ele pode entrar em casa diretamente para partir na montaña? Hein? Hein? Com as ruas deixou еще aí. Gatou mesmo com as ruas deixou... Eu acho que dão nada a mão bê. Eu não tenho nada a mão, ela a mão. Tenta para passar lá. Tenta para-marco, é um bê. Tenta para... Mas na próxima tarde hát Willy... Isso é um barro, né? Bom, geralmente aqui é água cristalina, com o sol batendo. Nessa hora, realmente, não vale mais a pena. Muito linda essa casa, né? Esse ladrilho, lá eu gostei uma com esse ladrilho, acho que é mais linda. Mas olha os detalhes da janela, a pedra, a varanda, tá tudo bonitinho. E tá tudo com aquela janela que veda som. Tá toda moderna a janela. Deve estar toda bonitona por dentro essa casa. Tá lindona. Essa casa é bizarra aqui. Jean, o que você falou dessa casa? Depois da casa do futuro, a gente tem essa casa que é bizarra. Ah, é? Eu diria que ele é bizarro, mas... Olha a chaminé. Olha, artista de caixa de coisa elétrica, né? Olha a chaminé, vou mostrar. É muito comum aqui. Vocês estão vendo o estilo diferente? Essas são todas iguais, são todas iguais, mas olha essa, essa é diferente. Tem uma lá também linda. Elas são lindas, né? Tem a mesma chaminé numa mesma casa, mas nunca vai achar uma chaminé igual numa casa diferente. Porque as chaminés nunca eram iguais. Essas chaminés aqui de Albufeira tem total influência na ocupação de cinco séculos árabe que teve aqui, né? Ah. E era uma coisa decorativa, na verdade. E dependia sempre dos dias de construção e das potes do proprietário. Ah. Então elas podiam representar poder, tudo isso. Mas usava aqui? Porque no inverno não tá frio o suficiente pra precisar de botar fogo. Quanto mais delicada e difícil a sua elaboração, mais cara ela era. Então representava mais poder, mais simples. Mas aqui é comum de ver churrasqueira com essa chaminé pra cima, super linda aqui em Português. Quase todas tem uma chaminé em cima bem lindinha. Então acho que é uma coisa mais estética, né? Então, na verdade eles podiam ter chaminés funcionais e as chaminés que eram só decorativas. Ah, é? Não necessariamente elas eram usadas. Ah. Podia ser de chaminé de uso ou ornamental. Ah, é? Sem usar? É, era uma coisa da cultura, da época. Da construção. Ah, que louco. Carol, te lembra alguma coisa esse lugar aqui atrás de você? As árvores que eu amo. Não, não, não. Olha bem o lugar. É a escola onde a gente veio ver. É? Pra Amelie. Porque a gente tava considerando no início ficar aqui em Albufeira, né? De viver em Albufeira e a gente visitou, a gente foi visitar essa escola aqui. Porque foi a primeira escola que a gente vai perguntar como funciona. É, é. Quando a gente tava perdidão no início, né? Foi aquela escola. É a nossa ideia era de se instalar aqui em Albufeira. Música Estamos chegando no fim do nosso tour de Albufeira. Tá, tá, tá. Bom, gente. Foi isso. Nosso passeio em Albufeira. Eeeeeeey